GARDENIA ALVERLILIANA Fernanda desconfia que Eduardo estava com a medalha quando deixou o povoado e que isso aumenta sua suspeita de que ele está por perto, espiando a fazenda. Gardênia conta para Margarida que Bárbara deu a Lúcio a casa que era de soledade. Fernanda diz ao pai que Eduardo deve ter motivos suficientes para querer se vingar, já que Bárbara interpretou um beijo inocente de duas crianças como algo sujo. Irritado com o comentário, Gonçalo responde que Bárbara só quis protegê-la. Fernanda diz a Bárbara que vai visitar Liliana e deixa a madrasta perplexa ao comentar que Eduardo já foi vê-la várias vezes. Jacinto leva Marina e Liliana para a casa de Margarida e lá encontram Eduardo. Eduardo conta que a explosão na clínica foi provocada por Ciro para que ela pudesse fugir. Liliana conta para Fernanda que Eduardo lhe confessou ainda a amar. Eduardo revela a Marina sua verdadeira identidade, diz que adotou a identidade de Franco Santoro para fazer justiça e pede a ela que guarde seu segredo. Fernanda está convencida de que ele está no povoado. Eduardo responde que por enquanto precisa manter a identidade de Franco Santoro para descobrir quem está por trás de Bárbara Greco. Mas Fernanda terá notícias de Eduardo Juarez. Fernanda chega na paróquia para se encontrar com Eduardo. Priscila diz a Aníbal que está grávida. Padre Bosco leva Fernanda até a cripta e diz que a última vontade de Eduardo foi que seus restos mortais descansassem junto de sua mãe. Ao receber a notícia da morte de Eduardo, Fernanda desmaia. Bueno, pensei que a Pontaança tem mixed-se de abcálonas. Às vezes estou a periódico. Obrigado.